Meu nome é Mariana, eu vim através do treinamento Afilhado Orgânico e quero falar que eu gostei muito do evento já conheci o Victor Falande antes, tinha feito alguns treinamentos dele e gostei bastante e nesse evento agora peguei muitos insights e muitas dicas legais que vou aplicar também com os meus projetos e é isso, eu gostei bastante e recomendo os treinamentos do Victor e da Fantastique para quem quiser se aperfeiçoar em cop e vender bastante